Caminhando pro meu lar, na estrada e não só Meu coração quebrado, numa dúvida cruel Sem saber se o viver ou morrer era solução Quando à beira do caminho, apareceu Jesus Eu me duvido, eu me duvido, eu me duvido Vejo meu lar, eu não sei Quando partir, eu falo que me sumiu Que eu me escondi pela vez Onde está o meu Deus? Procurando uma casa Pode ser sua espantada Se a sua forma servir Por isso, eu me envio Onde está o meu Deus? Eu me envio 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 Onde está o meu Deus? Eu me envio Onde está o meu Deus? Eu me envio Eu me envio Onde está o meu Deus? Eu me envio Onde está o meu Deus? Eu me envio Eu me envio Eu me envio Eu me envio Eu me envio